Pessoal, a gente é acostumado a ouvir que técnicas avançadas de treinamento aumentam a intensidade, mas nem todas, dependendo do ponto de vista de análise, de que cunho você está usando nessa frase. Então primeiro, vamos lá, clica no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, que quando você fala de intensidade no meio acadêmico, estudando periodização de treino, Tudor Bompa, entre outros grandes nomes, você fala de intensidade como quantidade de peso que você coloca num exercício. Quando você fala de intensidade numa linguagem mais popular, é deixar o treino difícil, e eu posso deixar o treino difícil sem ter peso num exercício. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a técnica avançada de treinamento Triset, e eu estou começando a explicando isso porque as pessoas quando falam de Triset, Super Set, vai aumentar muito a intensidade do seu treino. Qual linguagem que você está usando comigo? Linguagem acadêmica, errado, por quê? Porque o Triset você coloca um exercício enfileirado do outro sem descanso, eu já vou explicar a técnica, e quando você coloca um atrás do outro, o segundo vai pegar menos carga, o terceiro vai pegar menos carga ainda, porque você já entra fadigado. Então na verdade você abaixa a intensidade do seu treino e sobe o volume, sobe a densidade do seu treino. Se eu falo da intensidade de deixar o treino difícil, desafiador, aí beleza, aí show de bola. Então eu só quero deixar isso claro, porque sempre tem um palhaço para vir criticar quem faz vídeo, o cara não faz nada, mas ele vem lá e fala, errou no conceito. O nosso Triset normalmente ele não é uma técnica avançada tão boa para hipertrofia muscular puramente, e é por isso que eu uso muito pouco com alunos meus, porque ela vai aumentar muito a densidade do treino, o volume, só que ela baixa a intensidade. Então normalmente quem usa o Triset está buscando um trabalho misto de hipertrofia muscular com resistência muscular localizada, e até mesmo a melhora cardiorrespiratória, porque dependendo dos exercícios que você enfileira você também consegue melhorar isso. Uma coisa é eu fazer um Triset de pula e tríceps pegada pronada, pula e tríceps pegada supinada e pula e tríceps corda, posso fazer isso? Posso, são três isoladores, então aqui eu vou cansar muito o meu músculo, ele vai dar um pump, vai ser uma delícia, só que o meu cardiorrespiratório não. Agora se eu enfileirar um agachamento livre, uma extensor e uma passada, o coração meu amigo vai querer sair pelo dedo do pé, então você vai perceber que o cardiorrespiratório vai muito antes, e aí que entra. Será que isso é interessante para a hipertrofia? Não, porque a hipertrofia a gente quer um recrutamento localizado, destruir aquela musculatura ali sem ferrar o resto, sem nada. Quando um fisiculturista cansa coração e pulmão antes do músculo não é um bom princípio de treinamento normalmente, só que eu posso utilizar isso com um aluno meu para que ele melhore, que eu trabalhe, eu force o condicionamento cardiorrespiratório dele para ele evoluir mais rápido nisso e ele conseguir depois fazer um agachamento livre com qualidade, porque tem gente que nem o agachamento livre sozinho consegue fazer, porque cansa o cardiorrespiratório antes, e aí tem muita gente que não quer fazer aeróbico em bulking, eu já expliquei isso aqui no canal, sempre que tiver uma dúvida Leandro Twin mais tema, procurem. Então quando você quer melhorar um condicionamento cardiorrespiratório ou uma resistência muscular localizada e sem deixar a hipertrofia de lado, a técnica tri-sete é muito boa. As pessoas acham que uma técnica tri-sete ou até a super-sete, que não é o tema do vídeo, posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem sobre isso, é uma técnica visando emagrecimento, porque acelera o metabolismo, porque aumenta... Galera, não é bem assim, o que é determinante para o emagrecimento é caloria, um treinamento intenso, você pode fazer um treinamento intenso, com vigor, a intensidade de ser difícil mesmo, simplesmente sem usar nenhuma técnica avançada. Então você pode jogar às vezes um volume maior para ficar mais tempo dentro da academia queimando mais calorias, etc. Não que seja a melhor estratégia, mas eu estou contando aqui para vocês vários cenários possíveis. Então por exemplo, quem é que vai bem com um tri-sete? Um lutador pronto, vou pegar um lutador aqui, o cara anda armado, e ele não anda puro, ele anda já com a guarda levantada. Eu luto com a vida que já dá muito trabalho já, então para lutar com outra pessoa a vida já derruba muito. Só que o lutador ele fica em isometria aqui o tempo todo, e normalmente quem é lutador sabe disso, eu já fiz um pouquinho de artes marciais, você sente uma queimação no ombro, você fica sustentando, por incrível, você está ali em guarda, você cansa aqui. Se você está treinando musculação para a sua modalidade e para a hipertrofia, você pode colocar um tri-sete de ombro. Tem outros exercícios também, outras técnicas, eu estou comentando do tri-sete, mas você pode colocar porque aí você consegue trabalhar hipertrofia e resistência, então isso melhora muito o condicionamento de um lutador. Posso, sei lá, ser um amante de futebol, então vou treinar membros inferiores em tri-sete para conseguir aumentar as minhas enzimas glicolíticas e ter um rendimento melhor, mesclando os dois. Entre outras aplicações, aplicações de treino. Quando falamos de um tri-sete, falamos de três exercícios na sequência sem intervalos relevantes. Então eu recebo pergunta de aluno meu assim, Leandrão, eu vou fazer o seguinte, sei lá, você passou para mim, eu estou chutando uma besteira aqui, você passou para mim agachamento e extensora, só que o lugar de fazer agachamento o smith é embaixo e a extensora é em cima na minha academia. Não vai ficar um tri-sete, um bisete, uma série conjugada de boa qualidade, porque demora para subir, você caminha, então você não é o objetivo do treino. Então o mais adequado é que você tenha tudo um do lado do outro. Vou fazer por exemplo, elevação lateral com desenvolvimento e uma elevação frontal, deixa tudo pronto na sua frente e faz os três com o menor intervalo possível. Quando falamos de um tri-sete surge a pergunta, posso fazer então? Sei lá, vou fazer peito, tríceps e ombro, então vou fazer uma série de supino, uma de desenvolvimento e uma de rosca testa. Pessoal, quando falamos de bisete, tri-sete, super-sete, estamos falando de séries conjugadas do mesmo grupamento muscular, então você vai fazer tríceps, o tri-sete de tríceps, são três exercícios de tríceps na sequência, gera uma economia de tempo, aumenta a densidade de treinamento, porque diminui o tempo de intervalo, você fica menos tempo descansando por cada, sei lá, dez minutos analisados, mas tem que ser do mesmo grupamento muscular. É normal e dentro do esperado que o primeiro exercício você pega normalmente uma carga cheia, você costuma pegar mesmo, o segundo exercício você vai sem descanso, já vai reduzir para caramba, às vezes reduz 50%, e o terceiro exercício mais uma redução. Claro, você já está entrando cansado, e as pessoas às vezes perguntam, pô, mas tem problema abaixar a carga? É que não tem como você fazer com a mesma carga, se você conseguir fazer com a mesma carga o seu treino estava sendo uma porcaria antes, você não estava treinando com intensidade, com vigor, então você vai abaixar a carga em cada um desses exercícios, você vai fazer os três na sequência e vai descansar normalmente dois a três minutos, podendo chegar até cinco minutos de descanso em determinados trisets. Então, trisets que tem muitos exercícios multiarticulares, que o coração está muito cansado, você pode dar um descanso bem maior. É normal e dentro do esperado que numa segunda série dessa combinação você pegue ainda menos carga, ou que saia menos repetições, isso não é incomum, isso não é estranho, e aí você pode tanto optar por manter a carga e ir até a falha como der, como também diminuir a carga e manter as repetições mais altas, os dois estão corretos. Existem algumas pessoas que falham no exercício por acúmulo de ácido lático, então nem a musculatura é cansando, mas é uma queimação tão grande, principalmente quem usa esteroide de anabol etc., pode entrar em fadiga por causa disso, não é uma fadiga boa que a gente deve buscar, tanto é que na panturrilha se começa a queimar e você para, não vai crescer nunca, você tem que ir até ela não aguentar mais, se isso estiver acontecendo pode ser que não compense, dependendo do objetivo, e pode ser que uma suplementação com bicarbonato de sódio, alguma coisa assim, torne-se válida. Os principais benefícios do Trisset é aumentar o recrutamento de unidades motoras, aumentar o fluxo sanguíneo localizado, consequentemente você aumentar esses dois você aumenta o estresse metabólico, e você mescla um resultado hipertrófico com o resultado de resistência muscular localizada. A ordem do Trisset, ela influencia? Sei lá, você falou supino, crucifixo e pecdeck, e se eu fizer pecdeck, crucifixo e supino? Isso muda, 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 muda bastante, então você tem que descobrir qual que é o objetivo do seu treinamento. Por exemplo, se você começa com o pecdeck você vai cansar o seu peitoral bastante, e quando você entrar no supino você vai pegar uma carga menor e tem uma grande chance de o seu tríceps não ser muito bem recrutado. E isso é ruim ou bom? Não sei, pode ser bom como pode ser ruim. Sou um indivíduo iniciante que tem uma construção de muscular muito grande pela frente, não estou desproporcional, então talvez o supino seja melhor em primeiro. Sou um indivíduo que está falhando o meu tríceps ou o meu ombro antes do meu peitoral, possivelmente para você é uma excelente opção. Além de tudo eu tenho peitoral fraco, então talvez seja o que você precise. Quantas repetições eu devo utilizar no meu tríceps? Padrão de hipertrofia para cada um dos exercícios. Então entre seis a doze movimentos no primeiro, entre seis a doze no segundo, entre seis a doze no terceiro. Deixo uma sugestão aqui para vocês, calcule para ficar entre seis a doze, é muito difícil você acertar dez, dez, dez. Então você coloca uma carga que no primeiro exercício você vai até na falha entre seis e doze, no segundo também acontece entre seis e doze, no terceiro também. Se começar a diminuir de cinco, estou fazendo três, quatro, cinco repetições só, naquele exercício baixa a carga, nos outros mantém, e se estiver passando você obviamente aumenta a carga. Quando eu devo fazer a utilização de uma técnica avançada de treinamento? Isso eu vou deixar nesse vídeo que vocês estão vendo aqui ao lado, para que agora que vocês têm toda a teoria vocês saibam encaixar isso perfeitamente no treino de vocês.